Vamos pedir o axé Pra essa roda começar Que conforme os fundamentos Capoeira e Candomblé Acheu a paz 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 Oie mestre meu Sempre será Oie volta do mundo Oie Que o mundo dá Vamos pedir o axé Meu Pai Meu Pai Xangô Vamos pedir o axé Minha mãe Iemanjá Vamos pedir o axé Meu Pai E Oxalá E a meu Pai Meu Pai Xangô O bicho pegou Música E aí Chegue o velho Tira-me com a Aplausos Obrigado.